MÚSICA O ODS é firme, ODS é firme Apresenta agora DJ Run DJ Run DJ Run E está aberta para a música eletrônica Salve, salve, estamos começando mais um DJ Run Radio Show Direto da Rádio UDS aqui em Curitiba Hoje tem um programa super especial com as meninas do Igual Out Elas estão aqui do lado Daqui a pouco eu apresento elas Antes eu queria agradecer todos os nossos parceiros Começando pela Rádio UDS que nos cede esse espaço sensacional Toda semana é de Energy Drink que abastece as nossas tardes aqui A gente trabalha de tarde, dando de programa Tipo um vício Ed, obrigado Amandinha, Léo, Josué Todo mundo muito obrigado pela força Escolar o DJ Gear Que sempre fornece os equipamentos para a gente Aliás, se você precisa de CDJ para o seu evento Entre em contato com ele Ele tem mais de 10 kits CDJ 2000 E ele com certeza vai te fazer um preço arregado Só falar que você ouviu no DJ Run Boa noite Curitiba URTI São os nossos servidores e sempre nos dão suporte Nazem do Tudo Beats E NZPR que faz assessoria Ela está só crescendo nossos parceiros Muito obrigado a todos vocês Especialmente você que nos assiste Se estiver gostando compartilha, deixe seu comentário Que conforme for dando aqui a gente vai trocando uma ideia E hoje eu recebo Bruna e Jody do We Go Out Olá Tudo bem meninas? Sejam bem-vindas Prazerzão estar aqui Nossa, muito massa Eu que digo isso, cara Eu acompanho o trabalho de vocês já há um tempo E está muito, muito, muito legal Para quem não conhece O que é o We Go Out? Começa Jody Começa Então o We Go Out Bom, eu sou a Jody Eu sou a Bruna Eu sou de São Paulo Bruna de Curitiba aqui A gente se conheceu trabalhando na Craft Em São Paulo A gente trabalhou por muitos anos com marketing E a ideia do site surgiu Porque a gente começou a viajar E planejar muita viagem Para festival e para festa Então a gente tinha uma, duas, três viagens por ano A gente guardava todo o dinheiro que a gente podia Para ir para festival fora do país E conhecer o máximo de festas possíveis Legítima raver Exatamente Tudo quanto é tipo de festival Qual é esse investimento da vida? Eu guardo dinheiro para ir para festival Era o que a gente fazia Tem gente que guarda para tatuagem Tem gente que guarda para casar Que inveja de vocês, hein, cara? E aí? Daí guardava dinheiro e começaram a ir para os festivais Aí os nossos amigos começaram a pedir dicas de viagem e de festa A gente começou a documentar isso Abriu um site E falou Cara, a gente quer viver disso de alguma forma Criou o site Começou a falar das nossas ideias E colocar também umas agendas de eventos Tanto em São Paulo Ou aqui em Curitiba E isso virou Tanto dicas de festival Quanto de balada Crescendo O Instagram também Foi A gente começou a compartilhar nossas festas E está no que é hoje Há três anos já Que bacana, hein, cara? E hoje para quem quiser acessar Tem site Instagram Facebook Youtube Tudo Legal No site fica concentrado tudo Agenda O que a pessoa encontra no site ali? No site a gente tem os destaques Das principais festas que vão acontecer O nosso review dos eventos que a gente vai A gente tem vários colaboradores que ajudam a gente A cobrir eventos que a gente não consegue ir Em vários lugares do Brasil ou fora também E a ideia é da dica, né? A gente faz muito post de planejamento para o festival Então, quando você vai gastar indo para um festival O que você precisa levar para o festival Como chegar Porque cada festival é uma peculiaridade, né, cara? Tem aquele festival mais roots, raizão E tem o festivalzinho mais estruturado Tipo um Tomorrowland, por exemplo Já tem estrutura de banheiro De tudo mais Antes da gente começar a falar das outras coisas Tem bastante coisa aqui Vamos falar um pouquinho De dentro dos festivais, assim, né? Vocês sentem muita diferença de estrutura De um festival para o outro, assim? Muita O Universo Paralelo Vocês já foram no Universo Paralelo? Cara, não fomos ainda Está na lista Para esse ano Mas é que a gente Nos últimos três anos A gente fez uma pegada de Reveillon A gente foi para Milagres São Miguel dos Milagres Então é um outro tipo de festa São sete dias de festa, assim Open bar Manhã e noite Então é uma loucura Mas aí tipo é público elite, né? Não é aquela coisa raiz É aquela festa mais Elitizada É mais Curtir a hands up Exatamente Mas a gente curte muito essa vibe, sabe? Enfim, o visual também é bem paradisíaco Então é o estilo que a gente tem ido Nos últimos anos Mas a gente vai dar a virada também E como vocês gostam mais? O roots ou o roots realizado? Olha, o festival que a gente mais gostou Na nossa vida Foi bem roots Que a gente passou cinco dias Mas acampado na lama Mas ele tá pau a pau ali Com o Tomorrowland Que tem uma puta Duma estrutura E você consegue fazer tudo Que você quiser ali Estalando o dedo, né? Ele é pensado pra você A gente gosta dos dois Mas agora que a gente também Já passou um pouco da Da idade do jovem Do 18 anos Porque a gente já tá Evitando perrengues Assim, sabe? Acampando menos Mas a gente já acampou Em mais de Pelo menos seis festivais Aí nos últimos anos A gente acampou Então não é que a gente é só Da suíte do hotel, não Falando em perrengue Tem um perfil bem legal Que tá rolando no Insta Agora o Perrengue Xixe Maravilhoso É muito engraçado, né, cara? Ele apareceu sem querer Na minha timeline Eu comecei a seguir Tá bombando demais É muito engraçado É muito engraçado Às vezes a gente tá Em alguma festa Vê algum pepino A gente se olha E fala Perrengue Xixe O cara que fez ali Ou a menina Não sei quem é Ainda não descobri Mas mandou muito bem, né? Porque eles falam Tipo, a galera tá na elite Lá visitando o país Sei lá, pontos turísticos E aquela fila Alguma coisa parece bonitinha E na verdade Tá todo mundo passando perrengue É, mas é bem a realidade, né? Cara, porque a gente viaja A gente passa muito perrengue Tipo, a gente sempre Sempre um trem que atrasou O voo é cancelado Daí a gente dorme no aeroporto Esquece alguma coisa Tem que voltar correndo A mala quebra Minha mala quebrou Fora eu não conhecia O lugar ainda Pra chegar até o festival, né? Porque geralmente O festival Ele não é centralizado Ele é num lugar afastado, né? É um rolezão pra chegar Eu fui pro Tomorrowland O primeiro E eu tinha um passe de imprensa E tava naquela Meio não vou Não vou Aí fiquei vendo a transmissão Na sexta-feira Daí eu falei Cara, eu vou Bem louco Tipo, acordei sábado de manhã Fiz a mala Botei as coisas no carro Não tinha nem hotel Porque imagina aí Tu não tem estrutura de hotel Ali, né, cara? É, ao redor O hotel mais barato Que tava Era R$800 a diária Eu falei Imagina, eu não paguei nem pra entrar Quanto mais eu paguei R$800 Uma diária Uma, né? E fui, cara Foi tipo um empenho Pra chegar até lá Imagina eu sair de Curitiba E aí você ficou no hotel? Ou você já voltou? Cara Eu Não, era uma estratégia Bem bacana Assim, porque Camping não ia rolar Já tinha fechado as vendas Lá do Dreamland, né? Vendeu É Aí Fala, diretor E daí, cara Não achava hotel Não achava nada perto E achei um hotel Que eles faziam diária Ah, da hora Falei, caramba Tipo, vai ter que ser isso Porque me deu a loucura E eu fui Normalmente tendo umas horinhas Pra dormir Qualquer lugar tá valendo Foi mais ou menos isso Eu acabei chegando no sábado Sete horas da noite Entrei Fiquei E até acho que As duas da manhã Porque era um festival de dia O Tomorrowland Foi de dia Não foi à noite Foi bem bacana, cara Foi bem bacana Valeu a pena, Aida É Vocês já foram Quais foram os festivais Festivais gringos Que vocês já foram Uma lista meio grande Os mais legais Vamos lá Quachella 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 nos Estados Unidos Ele é um pop rock E tal Ele tem de tudo, né? São tipo sete, oito palcos Então tem uma parte eletrônica Bem pesada Mas quando você fala de rock É De um main stage Aí você vai pegar bastante banda, né? Rock Mas também ver Calvin Harris Ver alguns artistas Alguns DJs É Via Via É Não, tem de tudo, né? O que mais? Bom Juntas a gente já foi Da Tomorrowland A Glastonbury Que é o do perrengue Que a gente foi na Inglaterra Campa na Lama Ziggert Budapeste Budapeste Hungria A gente foi pro Ultra na Croácia Digital em Barcelona Festival na Inglaterra Rock Western na Bélgica Poco Pop Poco Pop Vocês vão só em eletrônica ou não? Vai de rock? Não Todo tipo de festival Exato É a maioria eletrônico Mas a gente adora também pegar um indie rock Estilo Lola Palooza É Estilo Lola E Burning Man Vocês já foram? Nunca fomos Tá na agenda Vem tá na lista Você viu que teve um Tropical Man aqui, né? Tropical Burn Tropical Burn Isso aí Rolou aqui no Brasil Mas foi meio tipo discreto, né? Foi bem pequeno É Só acho que pros Burners mesmo, assim Pra galera que é bem engajada Do pessoal que vai por Estados Unidos mesmo Que se engajou e criou o espaço deles lá, assim Não chegou a ser um festival Aberto pra tipo Que acabou indo todo mundo, assim, sabe? Ficou menor do que esperavam E o Fire Festival, cara? Vocês viram isso? Claro, vocês chegaram a acompanhar? Pra gente tudo que dá errado é Fire Festival Porque eu Quando deu problema no Fire Festival Faz dois anos, né? Acho que foi isso Dezesseis, eu acho É, dois ou três anos Dezesseis ou dezessete É E também apareceu na minha timeline De repente alguém falando de Fire Festival Reclamando E daí eu fui meio pesquisando Eu acho que o que pegou mais Foi a foto do sanduichinho no Na embalagem de isopor A comida gourmet, né? Então aquilo ali, né? Ela pulverizou de um jeito Aquela imagem E falou, cara, é isso? Vocês não chegaram aí? Não Só o documentário O documentário O documentário vocês viram Aham, muito bom Tá rolando um boato aí Que vai ter o Fire Festival 2, né? Claro que agora a ilha tá à venda A ilha onde aconteceu o primeiro agora É a notícia da semana É que a ilha Não era mais ilha, né? A ilha era o do Escobar Que deu errado Que eles estavam comprando E não compraram E daí mudou pra um braço Que era uma fake Que eles fizeram um photoshop Lá pra enganar Não, foi tudo errado Tudo errado Tava escrito Vários Fire Brasil afora Eu sei que aqui em Curitiba Tem vários Fire, né? Antes de começar Já tá na cara Que vai dar errado E tem um aqui da Croácia Qual que é o nome Do festival da Croácia Que vocês foram? Ele foi no Ultra Tem o Casantipi Vocês já ouviram falar Do Casantipi? Não Deixa eu até abrir aqui Vou falar mais pra vocês Porque uma vez eu me inscrevi Pra um Pra um concurso de DJ Que tava tendo Num Casantipi Que é um festival Bem famoso lá A gente foi pra Zert Beach Também Que tava tendo sonos Ah é São várias baladas Enormes E aí tem Carto de Novaia Tem um monte de festa Onde fica isso? É no norte da Croácia Norte da Croácia Tem umas praias lá Que é um conjunto De tipo 5, 6 baladas Que se unem E fazem um festival Um festivalzinho Bem legal Tem muita coisa E pro lado da Ásia Vocês já pensaram Alguma coisa? Já pesquisaram sobre? Nosso sonho Do momento É passar o Réveillon Na Tarlane É A gente tá pensando Pra ir pra Tailândia Tem uma lista De alguns festivais Que a gente queria Ir pra Ásia Mas aí na hora H Também Ele pega bem na época Do verão europeu Aí fica na dúvida A gente ainda tá focada Na Europa Tanto a gente também Deixa alguns dos Estados Unidos De fora Porque é vício mesmo Sempre que dá A gente vai pra lá E Ibiza? Tá no plano A gente já foi Passou sete dias lá Tentou zerar todas as festas A gente foi no último show Do Avic Da vida dele No fechamento da Space Com o Carl Cox Então foi uma semana Que foi super agitada Lá em Ibiza A gente foi pra Foi difícil Todo dia Embarada Com a etiqueta Exatamente Tem que ser ninja Do rolê Senão não aguenta Pegada Bem isso Foi pesado O Ibiza é pesado E verão aqui do Brasil Vocês fazem alguma coisa Ou não? Geralmente vocês estão viajando Porque verão é inverno Na Europa A gente inclusive fica por aqui Porque o assunto tá aqui Não adianta a gente ir pra lá Passar frio na Europa E tá todo mundo se divertindo Aqui Festa todo final de semana Então a gente costuma Criar uma programação Mesmo de Rio de Janeiro No Carnaval O Ano Novo No Nordeste Tem vários festivais Aqui no começo do ano Tem o Lola Que a gente sempre Faz questão de estar por aqui Tem o Arunga Aqui em Curitiba O Arunga Day É o Arunga Day Teve o Digital em São Paulo É Tudo começo de ano É mais agitadinho Exatamente Até porque agora Chega essa parte de inverno E fica um pouco difícil Por exemplo Curitiba É terrível Pra ter festival Qualquer open air Mas é engraçado Que eu acho que Há uns anos atrás Parecia que rolava Realmente um hiato Na época do inverno Assim parava Tanto que o Arunga Não abria As coisas não aconteciam Então você tinha que esperar Outubro, novembro Pra tudo renovar Agora eu acho que não Eles estão emendando E tá tendo festival no inverno E o pessoal tá criando Esses winter festivals Pra Que a galera Que quer continuar saindo Tanto frio ou não Sabe Então Foi até legal ali A gente tava falando De Santa Catarina O winter play Começou a pegar muito forte Ele já é antigo Já tem acho que 15 anos E agora eles estão Com um circuito Muito grande de festa Porque daí rola A festa no Green Valley E daí agora Floripa tá pegando Muito forte de novo Floripa tinha dado Uma Uma baixada Assim na música eletrônica Nos últimos anos E agora É Floripa tá com uma cena Underground Bem legal também Umas festas de techno Então acho que Tá mais agitado Mesmo lá também Que legal Cara nós vamos pro break Agora Você tá ouvindo de fundo O set do DJ Guima Hoje a gente não tem DJ ao vivo Que geralmente fica um DJ ao vivo Tocando aqui do lado Mas hoje em especial Vésperas de viagem Todo mundo correndo É o nosso diretor Fazendo de conta Que tá tocando E você tá ouvindo o set do DJ Guima Daqui a pouco a gente tá de volta Com o Eagle Out E muito mais histórias Sobre festivais Valeu Você dança E a gente toca DJ Room DJ Room DJ Room Outro Legenda Adriana Zanotto 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 Boom, 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 boom muito legal. E viver esse mundo é maravilhoso. É totalmente diferente, né? Pra gente. A gente tá indo agora, daqui a duas semanas ou menos, 12 dias, a gente vai pro Sonar, em Barcelona, e depois já vai pro Tomorrowland. Elas são as três semanas que a gente fica todo dia no WhatsApp de manhã, a gente se dá bom dia contando os dias. Bom dia, faltam 15 dias. Bom dia, faltam 14 dias. Que é a nossa razão de viver, praticamente. Que legal, hein, cara. Voltando então ali pro pro Igual Out, quer dizer, a gente nem saiu do Igual Out, né? Só o Tomorrowland foi encantando. Quais são os planos futuros de vocês? Já a gente falou dos colaboradores, né? O que mais vem pela frente aí nos próximos meses? Cara, a gente tá tentando sistematizar da melhor forma o site pra entregar o conteúdo de uma forma mais fácil de ser encontrada. Então a pensão em Awakenings, né? Você conseguir encontrar tudo isso de uma forma fácil, você ter mais mapeado os eventos aqui do Brasil. Então a gente quer organizar, deixar isso fácil de ser achado. Então ele ser mais navegável, assim, o site. E ter essa linha de colaboradores maior mesmo. Então é ter cada vez mais conteúdo. O que mais? E tem uma turma de colaboradores que gosta mesmo de ir pra uma festa, né? O cara que vem vocês, faz por prazer de estar na festa e... Com certeza. É, eu acho que muita gente que segue a gente, né? A gente encontra muita gente no rolê. A gente tá andando, a galera fala Ah, vocês são do Eagle Out! Daí já quando viu, já tá numa turma de 30 pessoas, assim. Que, ah, já conhece daqui. Até a gente foi no Tomorrowland Winter na França, que foi a edição na neve esse ano. E aí tem uma turma de brasileiros que, sei lá, tem 100 brasileiros, assim. E aí a gente tem os quatro grupos de WhatsApp com todo mundo. As meninas combinando qual vai ser a roupa do próximo. Então é, é muito... A galera é muito envolvida mesmo. Quem gosta de festival tá em todos e tá nas festas. Sempre vai ter quem vai querer escrever pra isso. O que quer compartilhar, o que quer fazer parte, o que acha isso muito legal. Então, sempre tem gente afim, assim, de participar. E o bom que os festivais viraram muitas experiências, né, cara? Os maiores, especialmente. Eles criam toda a experiência. Eu acredito que o bastante vem baseado do Tomorrowland. Tomorrowland é muita experiência. Sim. Você tá no festival, tem o Dreamville, tem... Você vive aquela coisa ali. Até o próprio Fire era pra ser uma experiência, né, cara? Que foi frustrado. E é bacana porque a galera gosta. E isso me lembra a época do Orkut. No Orkut tinha uma comunidade chamada... Eu queria morar numa rave. O Orkut é velho já, né, cara? Não. Que nada o Orkut. É da nossa época. Mas era bem legal porque as raves eram tão legais nos anos 2000, assim, que a galera realmente queria morar ali dentro. Exatamente. Cara, vocês moram em cidades distintas, é isso? Sim. Em São Paulo, Curitiba e no mundo. Exatamente. Cada dia em uma cidade, vamos dizer, quase. A gente tá sempre viajando, então a gente voltou pra casa, pras bases, nas casas dos pais, por enquanto. E pra não ter, né, porque não faz sentido a gente, sei lá, alugar um apartamento em São Paulo, capital. Então a gente usa todo o nosso dinheiro possível pro site e pras nossas viagens. E aí, enquanto isso, a gente tá, eu em Curitiba e a Jodi em São José dos Campos. Que legal. E quanto tempo vocês ficam viajando em média, assim, por mês? Vocês viajam todos os meses pra festival, tipo? Todo mês tem um festival grande pra ir. Então eu acho que esse ano a gente já foi, tipo, em sete, oito, assim, sabe o que dá pra dizer? É, no feriado agora eu tava aqui em Curitiba, daí voltei pro São Paulo e agora vim pra cá que a gente vai na Conexion essa semana. Semana que vem tem a... Em São Paulo na festa do J-Room. Em São Paulo. Vamos comemorar nossos três anos de site aí essa semana. Depois já a Barcelona, Timorland. E aí tem... Já toda, pelo menos... Dois finais de semana por mês. A gente tá fazendo ou uma balada muito legal, uma festa ou um festival. Que legal. A Conexion rola agora já no final de semana. Aliás, Curitiba, cara, no dia seis são duas festas grandes aqui que uma é Pimp Shaking Friends e a outra é a Conexion. Sim, vão ser duas festas muito boas. No mesmo dia, né, cara? Exatamente. Com um estilo até bem parecido, mas a gente foi convidados pela Conexion e inclusive vai ser uma experiência nova pra gente. A gente vai ter uma sala nossa lá, uma sala de imprensa. Então vai estar, na verdade, os artistas num camarim coletivo e a gente entrevistando eles tempo livre, assim, sabe? E, enfim, chamamos um monte de amigos, vai rolar uma nossa comemoração de três anos de Curitiba lá na Conexion também. Então é uma experiência diferente do que só ir numa festa, né? A gente tem uma responsa também por trás. E já tem coisa falando sobre isso no site? Sobre essa experiência? Tem, tem. A gente tá divulgando e chamando as pessoas, mas a gente quer ver o que vai ser o resultado disso, sabe? A gente quer ver se essa experiência de gravar os artistas, compartilhar as pessoas que estão com a gente aparecerem mais na câmera, não ser só nós duas, sabe? Então vamos ver se esse formatinho vai funcionar pra gente replicar pra outros eventos também. Que legal. Você sabe que na outra semana, na semana do dia 13, aqui em Curitiba, tem dois clubes abrindo no mesmo dia. Tem o Inbox. O Inbox e o RW, que é no High On. Tem a festa de 16 anos do Caio Aficha, que é no mesmo dia. Que o Caio Aficha era hip hop. Não tem o festival do Crossroads? O Cross Rock também. Cross Rock. Que é o dia mundial do rock. Muita coisa. Cara, no mesmo dia quatro coisas de expressão. De expressão. Eu sou de São Paulo, né? Eu comecei a vir pra Curitiba por causa da craft. Mas nos últimos sete anos eu venho cada vez mais, porque é muito mais coisa acontecendo aqui em Curitiba agora. Tem muito festival grande, tem as festas que estão ganhando muito mais nome aqui. Usina 5. Nossa, amei conhecer ele. É bem legal, né? O espaço. O espaço maravilhoso. Multi-eventos. Fora a Pedreira, né, cara? Que a Pedreira não tem tanto... Maravilhosa. Tanta festa. E a gente tem muito espaço aqui em Curitiba, né? Pra eventos. E tem muito público. Mas agora imagina se fosse tudo isso do jeito que é aqui com o público que tem em São Paulo. 20 milhões de pessoas. E fosse quente, né? Porque ô cidadinha fria. A Jorge às vezes fala eu não vou. Por quê? Tá muito frio. Eu já vim preparada esse final de semana que olha lá a previsão de menos 1 grau. Menos 1 na sexta-feira. Não faz sentido. E eu saio de saia faceira. Eu não me importo. Eu tô acostumada. A Jorge não. A Jorge só casacão. Três casacos. Eu já me acostumei também a andar meio tipo camiseta e calça jeans. Aí eu pergunto você não sente frio? Aí eu falo, cara, periguete não sente frio. Exatamente. Mas tá difícil. Aliás, peço até desculpa. Eu já dei umas 25 tossidas hoje aqui porque justamente essa brincadeira de ficar saindo de quente frio essa semana eu fiquei meio baleado mas já estamos melhorando. E, cara, daqui a pouco no último bloco a gente fala do Festa de Três Anos com mais calma. Bem detalhado. A gente não tá divulgando para o público aberto ainda o que vai ser. Opa! São coisas bem secretas de J-Rum, We Go Out, Cool Magazine e What's Up. São coisas bem legais, né meninas? Sim. Vamos falar dos festivais. festivais, assim... Cara, vocês já foram 15 festivais fora do Brasil. Sim. Pelo menos. Pelo menos. Vocês fazem um controle, assim, além do site? Vocês fazem um controle, assim, de festivais? A gente tem uma lista que a gente já fez, assim, quando precisava. Quando alguém pergunta a gente para, coloca num papel, mas não controla exatamente o que passou, né? Gastos nem nada. Só quando a gente vai planejar que a gente tem tudo anotadinho. O que já passou já virou história, né? É, a gente tem a lista dos que a gente ainda quer conhecer, né? Sempre tá ali. A gente tá indo no Sonar em Barcelona. É a primeira vez que a gente... É, a gente foi no Sonar no Chile, já. E foi muito legal. Eu fui no do Brasil em 2012. E aí eu tava louca pra ir no Barcelona, que é um... Barcelona é uma referência. Ele começou lá em Barcelona. Pra mim é referência de técnico, cidade para, então... Muito artista bom. Mas ele não é um festival meio aberto ao público, assim? Ou ele é um festival pago, o Sonar? Ele é pago. Como que funciona? A estrutura é um Sonar Dia, né? By Day, que é num espaço fechado com alguns artistas e é uma coisa mais experimental. Um som, assim, mais... Enfim, um tecno... Experimental mesmo. Moderninho. Aí de noite é porrada. É um outro espaço. E aí é todos os DJs de técnico do momento. Vai estar a Meli Lens, Jeff Mills, toda essa galera. Até que a Europa, né, cara? A Europa é muito mais fácil estar concentrada, DJizada do momento. Sim, é obrigação passar por... E agora é a temporada, né? Está todo mundo... É, exatamente. Aí tem o... O Sonar Mais D, que é uma programação daí de tecnologia, inovação. Então é uma coisa mais... É... Ativações. Nerd. Nerd, exatamente. Mas conversa, umas palestras. É, a gente vai dar só uma passadinha rápido. E aí tem o Off Sonar, que é a programação de seis festas em paralelo com a programação normal. Então é por isso que às vezes parecem uma coisa aberta, porque primeiro todas as baladas lá vão aproveitar esse momento para fazer as maiores festas. Sim, sim. Mas também existe essa programação de Off Sonar que eles colocam também todos esses caras fodas em festas espalhadas, assim, durante o final de semana. Amster Dance, já foram? Então no ADE a gente ainda não foi. Estamos vendo se vai esse ano. Separada, já curtimos festas, já curtimos balada lá. Porque quando rola o ADE rola várias festas. Muito legal. E tem um festival grande também, né, cara? Eu estou com o digital na cabeça, é o Awakenings, né, que rola no ADE. O Awakenings, na verdade, ele tem festas lá, da mesma forma que o Tomorrowland também tem festas, e rola o Amster Dance Festival, alguma coisa, a IMF, se não me engano. Que aí ele rola como festival dentro do ADE, da programação do ADE. Legal. E no Ultra Miami, vocês já foram? Eu fui em 2012. EDMzão, né? 2012 era o EDM puro. Eu falei, meu Deus, que que esse povo todo de neão, de paiteia, foi a primeira vez que eu tive esse choque, assim, e aquela galera americana é bem exagerada, assim, sabe? Então eu fiquei bem chocada. E na época... Ainda mais em Miami, né? Que é tipo, litoralzão quente e tal. Flórida e tal. Mas eu fugi na época do EDM, do Main Stage, eu mal passei por lá e fiquei bem no palco do Carl Cox, Resistance, eu vi muito apresentação ao vivo, eu vi Craftwork, sabe? New Order. Então eu tava mais nessa pegada em 2012. Aí agora que eu já sou, fiz o caminho inverso e agora eu não perco o show do Martin Garck, sabe? Então eu teria aproveitado mais, acho que, o Main Stage agora do que naquela época. já tinha o Arcadia em 2012? Sabe que... Eu acho que... Dentro não... Não, acho que ele ficou uns três, porque agora saiu também do festival, ele não tem mais esse tempo. Mas a gente viu em 2016. Não, mas a gente viu no Glastonbury, tava lá o Arcade, e no Ultra Europe. No Ultra Europe também. Também vimos lá na Corácia. Legal, legal esse palco, né, cara? Deve ser muito louco, né, cara? A Aranha piscando de noite. Mas ele mudou, acho que o formato desse ano, ele é um foguete, eu acho que eles desativaram o palco do Arcadia, se eu não me engano. É, porque ele é um palco separado que é contratado, né, tipo... E ele acontece em vários lugares, né? Em vários festivais, a gente achou até que era exclusividade do Ultra, mas não é, né? E o Digital São Paulo, vocês foram? Fomos nos três anos, né? A gente foi os três anos aqui, a gente foi em duas edições em Barcelona. É, em duas em Barcelona e em três... Então a gente foi seu favoritinho junto com o Tomorrowland? Cara, não. Não. A gente gosta... Qual que é o favorito de vocês? De todos que vocês foram, assim, qual que vocês foram? Caralho, tipo, esse é o meu festival que eu posso voltar várias vezes nele. No Tomorrowland. Você também, Jade? Você falou um wag, tipo, não é um... Não, 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 é que o Tomorrowland pra gente na questão de, ah, a gente vai à imprensa e vê os DJs, aí trabalha, aí faz tudo, é uma experiência, assim, muito maravilhosa. Só que a gente fica nessa de, ah, vamos curtir, mas a gente também tá trabalhando. A gente trabalha muito. E quando a gente foi no Glastonbury, que foi no Reino Unido, que foi na Lama e etc, foram cinco dias imersas como público no festival. E foi a nossa saída, marcou a nossa saída do trabalho e foi uma experiência totalmente diferente. Eles, sei lá, eles transformam o ambiente do festival como uma coisa meio que família, assim, todo mundo se ajuda, tem os galinhos, as crianças. uma galera hippie, é muito legal. A gente viu a Dell. É, a apresentação da Dell no mainstay, de Coldplay, sabe? Então é outro patamar, são cem palcos espalhados, cem palcos. Cem palcos. Música eletrônica era... Tipo, pense, Tomorrowland é 16, eles têm cem. Claro que o tiozinho cantando na esquina com violão é um palco, mas são cem espaços de performance com mil artistas. É tipo o festival de teatro aqui de Curitiba que também tem um monte de show aberto ao público ali. Exatamente, mas é isso, eles vão de musical de play até um artista local, assim, sabe? Muito legal. Que legal, hein, cara? Que legal. Eu tenho que chamar meu diretor que ele fugiu daqui, mas tudo bem que a gente tem que sair para o break e a gente vai falando enquanto ele não volta aqui. A reciprocidade que tem no Tomorrowland, a recepção com a imprensa é muito legal lá, né, cara? Eles dão um suporte muito grande, né? Mas também tem todo lado ruim, não só para quem está na imprensa, mas para quem é frequentador. A gente falou da lama, né? Qual foi o perrenguezão forte? Foi esse da lama? É o mais perrengue que vocês já passaram? Cara, a gente já passou todo festival, a gente fica esperando a hora do perrengue para quando ele acontece a gente falou, cara, gastamos, gastamos, tomara que esse tenha sido o maior perrengue da viagem, sabe? Então, ou é um celular que é roubado, ou perdeu um trem, um avião, é, que nem falei, a minha mala já quebrou no caminho e teve que arrastar, então... É que essa da lama que a gente sempre fala quando perguntam qual é o maior perrengue, que o festival é muito grande. Aí a gente resolveu tirar foto no símbolo do festival, tudo lama, 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 e a gente sempre de galocha. Aí teve um dia que a Bruna acordou e falou, ah, hoje eu vou usar a bota, quer usar a minha bota? Falei, ah, vou usar a sua bota, então, para dar uma variada para o pé descansar. A gente andou dois quilômetros e subiu o morro para tirar foto no sinal, escrito Glass on Burn. Na hora que a gente desceu, a sola da bota descolou. E eu tinha dois quilômetros para voltar para a barraca para andar no meio da lama. E a Bruna queria ver um show de... Eu não lembro quem era agora, mas ela falou, ai, não vou com você, vou ver o show. Daí ela foi ver o show e eu voltei sozinha. E eu andava, a sola descolava até o momento que a sola descolou e eu fiquei só com a partida de cima e andando, pisando com a meia na lama e falando, eu não acredito que eu estou passando por isso. E assim, a gente nunca imaginou que a lama, ela tem tipo fases, estágios. Então assim, foram cinco dias que a gente passou por cinco fases de lama. A lama grudenta, a líquida, a barrenta que gruda, virou... Exatamente. Era a base do lencinho o tempo inteiro só para tirar respiro. E fora isso que não tinha chuveiro, né? Então foram cinco dias sem tomar banho. A gente levou uma... Beleza. Uma garrafinha. Aí oito graus lá fora a gente tomava banho fora da garrafa. De garrafa pet. Fora da barraca. O famoso banho tcheco. Exatamente. Morrendo. E a gente ainda consegue falar que esse foi o melhor festival que a gente já foi. Que legal. O diretor voltou. Nós vamos para o break e daqui a pouco a gente volta para terminar de contar os perrengues e partes legais de festivais e também contar sobre o We Go Out três anos. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não sai daí. Você dança e a gente toca DJ Room DJ Room DJ Room DJ Room Woods FM Hit Music Woods FM Woods e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E eu? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto 19h no Instagram Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto